Talvez do teu mel, do mais doce mel que no mundo tinha Foi Deus que te fez pra mim, abelha rainha Os chonados do forró Olha os chonados do forró falando de amor Chiquinho CDs, um potência de chique-chique O mundo a um de cores, planeta das flores, é mesmo um paraíso De momentos lindos, é mais lindo ainda, com o teu sorriso Tudo foi combinado, você do meu lado, foi Deus que quis assim E ele fez tudo, no final de tudo, fez você pra mim Aproveita o teu mel, do mais doce mel que no mundo tinha Foi Deus que te fez pra mim Abelha rainha Aproveita o teu mel, do mais doce mel que no mundo tinha Foi Deus que te fez pra mim Abelha rainha E foi combinado, você do meu lado Foi Deus que te fez pra mim Foi Deus que te fez pra mim E ele fez tudo, no final de tudo Fez você do meu lado, fez você pra mim Aproveita o teu mel, do mais doce mel que no mundo tinha Foi Deus que te fez pra mim Abelha rainha Abelha rainha Aproveita o teu mel, do mais doce mel que no mundo tinha Foi Deus que te fez pra mim Abelha rainha Música Os Chonados do Forró Ô paixão! E é o Chonados do Forró No volume 7 Falando de amor Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique No início do namoro Foi tão lindo Você disse eu te amo Sempre sorrindo Mas como tudo tem um quase Nosso amor foi bem assim Lembro que você jurava para mim Um amor sem fim Se o caminho está errado Não adianta insistir Onde errei eu já não sei Mas vamos para por aqui Já faz tempo que eu não ouço Eu te amo Hoje eu sei que o tempo bom Ficou pra trás E as flores que eu deixava no portão Com um bilhete e um coração Você nem se lembra mais Isso não foi o que juntos sonhamos Vai ser que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça Corte o mal pelado Isso não foi o que juntos sonhamos Vai ser que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça Corte o mal pela raiz Mas como tudo tem um quase Nosso amor foi bem assim Lembro que você jurava para mim Amor sem fim Se o caminho está errado Não adianta insistir Onde errei eu já não sei Mas vamos parar por aqui Já faz tempo que eu não ouço Eu te amo Hoje eu sei que o tempo bom Ficou pra trás E as flores que eu deixava no portão Com um bilhete e um coração Você nem se lembra mais Isso não foi o que juntos sonhamos Vai ser que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça Corte o mal pela raiz Isso não foi o que juntos sonhamos Vai ser que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça Corte o mal pela raiz Os jogados do corró Os jogados do corró Porque conheço o ator de cada segundo longe de você Olha os jornados do forró e falando de amor Foi como uma manhã de primavera Entrou na minha vida desse jeito Foi como uma flecha e já era O meu sonho é casar com você O meu sonho é casar com você amor Como eu vou ser feliz Juntos pra viver a vida E você o que me diz Vamos casar na capelinha da fazenda Cerimônia bem pequena O que importa é o amor Tudo enfeitado com florzinhas colorida Tudo enfeitado com florzinhas colorida Dizer-se amor eu vou Como amanhã de primavera Entrou na minha vida desse jeito Fui como uma flecha e já era Mas fui todo lado esquerdo do meu peito O meu sonho é casar com você amor Como eu vou ser feliz Juntos pra viver a vida E você o que me diz Vamos casar na capelinha da fazenda Cerimônia bem pequena O que importa é o amor Tudo enfeitado com florzinhas coloridas Dizer-se amor eu vou Vamos casar na capelinha da fazenda Cerimônia bem pequena O que importa é o amor Tudo enfeitado com florzinhas coloridas Pra razão da minha vida Dizer-se amor eu vou E você o que importa é o amor 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 Eu quero saber onde você mora Hoje poderia ser só minha Ser uma família está de boa Mas você é a mesma pessoa E era quando menina Eu lembro de você na minha escola Você era bonitinha Fazia de tudo pra te ver Eu queria namorar você Mas você não me queria Agora eu vou seguir outro caminho Por que que você me deixou sozinho Era pra ser um lindo casal E viver de boa na moral Juntinhos, bem juntinhos No ano nosso amor não foi embora E o homem quando é homem ele não chora Não vou chorar Não chora, homem não chora O ano nosso amor não foi embora E o homem quando é homem ele não chora Não vou chorar, não chora Homem não chora Me diz ao menos onde você mora, Luana Agora eu vou seguir outro caminho Por que que você me deixou sozinho Era pra ser um lindo casal E viver de boa na moral Juntinhos, bem juntinhos O ano nosso amor não foi embora E o homem quando é homem ele não chora Não vou chorar, não chora Homem não chora O ano nosso amor não foi embora E o homem quando é homem ele não chora Não vou chorar, não chora Homem não chora Homem não chora E aqui vai um abraço Um abraço pra todos os produtores do Brasil Roluzete As portas da casa ainda abertas E os travesseiros pelo chão Só ficam as lembranças do quarto E o teu cheiro no colchão Às vezes te vejo em um sonho Mas quando acordo não te vejo Excesso de amor em mim Por não querer aceitar o fim Mas quanto a saudade do teu beijo O tempo passando Eu vou te amando Porque o nosso amor Não morre em mim O tempo passando Eu vou te amando Eu vou te amando Porque o nosso amor Não morre em mim O tempo passando Eu vou te amando Porque não pode amor O nosso amor chegar ao fim Bora balançar sim Origem estúdio Sandro e o mar Segura-se ó As portas da casa ainda abertas E os travesseiros pelo chão Só ficam as lembranças do quarto E o teu cheiro no colchão Às vezes te vejo em um sonho Mas quando acordo Não te vejo Excesso de amor em mim Por não querer aceitar o fim Mas quanto a saudade do teu beijo O tempo passando Eu vou te amando Porque o nosso amor Não morre em mim O tempo passando Eu vou te amando Porque não pode amor O nosso amor chegar ao fim O tempo passando Eu vou te amando Porque o nosso amor Não morre em mim O tempo passando Eu vou te amando Porque não pode amor O nosso amor chegar ao fim Balançando, balançando Alguém fala Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a parranda começou Gravão pesado Os paredão batendo a novinha Eita, que swing bom Que estilo top, ei! Pensa em dar uma fada de forró, meu velho Se mora com os meninos Bora, Júnior, uma garçada, meu irmão Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a parranda começou Gravão pesado Estilo top, ei! Sim, bora com os meninos estilo top! Alô DJ Caveirinha Essa vai pra todas as catinhas de mini saia, viu? Ela de mini saia é pura deitação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela de mini saia é pura deitação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão Rebola, rebola Eita, quando chega sexta-feira Sei não, hein? Nós bota mesmo é pra lascar, menina Uma, quatro, quatro, cinco Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Quando chega sexta-feira Eu volto pra quebrar Eu vou cair na barra até o dia clarear Eu vou com meus parceiros Tomar uma gelada Tá um rolê na night Curtir com a mulherada Quando chega meia-noite Tá todo mundo doidão Para-se Rodin Rodin Sidney Bárquio Chama a que é fevereiro Aonde tem que ver eu tô no meio da furia Eu não quero vicar só Eu chamo a moreninha Vamos embora dançar porra Pega a mão dela e leva pro salão Dá uma rodadinha e desce até o chão Essa nega é boa de dança Tá sobrindo poeira do chão Se joga no passinho pra lá e pra cá Continua a bailar Tchau Mais uma do Skylover do forró Ô Índia Não fale assim comigo Você falando desse jeito eu me derreto Até senti um grudinho dentro do peito Ô Índia Olha Vou te contar um negócio, hein Essa é pra meu coração Viva! Os vasos só reagem e isso aconteceu Foi no inferno e eu com um amigo meu Envolveu com uma carta ainda que gostou É ninguém pode haver feito uma mulher sarmosa Um dia ele levou ela pro porro O cara bebeu demais e acabou ficando só Deveu cair no chão e quando levantou E aí Amar não bate Pode falar o que quiser Que homem não bate em mulher Se não perder será pra ser pra sempre Na saúde ou na doença Alô Tiago Playboy A cidade de Uberlândia, Minas Gerais A Cidade de Uberlândia, minha filha Ou seja Foi no inferno Se liga na batida Fulciseiro tá chegando Todo mundo animado Todo mundo roçando Aqui é swingado Pra não ficar parado Abre o porta-mala Que o meu som tá estourado Se liga na batida Fulciseiro tá chegando Todo mundo animado Todo mundo gostando Aqui é swingado Pra não ficar parado Abre o porta-mala Que o meu som tá estourado Aqui o som é bom, pra não ficar parado, todo mundo tá curtindo Então, vamos lá E você é daí? Fizadinha! Falou, parceiro vivo! Tem esse material para a construção! Chama! Chama! Eu cheguei no piseta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encontrados Eu cheguei no piseta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encontrados Bora galera, bora balançar! Léo Bahia, o pancadão treinado Eita menina! Chama na peça! 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 Ô paixão, Bianca Ferreira, chega pra cantar comigo, gatinha. Vamos lá, meu Bahia. Olha aqui, para mim, me pergunte como estou sem ti. Vou te ver, eu vou te ver, e sem você na minha... Meu pai. Vamos simbora dar um rolê na motinha do papai. Ô, tribão. Eu não sou da rua, não tenho dó de rã. Já vem lá, tem Ferrari, mas a mulher alta verá. Sou cara alta frau, instinto animal. Tô fazendo sucesso com a motinha amarela. Eu não sou da rua, não tenho dó de rã. Já vem lá, tem Ferrari, mas a mulher alta verá. Sou cara alta frau, instinto animal. Tô fazendo sucesso com a motinha amarela. Eu saio pela rua, escapamento, estralando. Paro pra tomar uma mulherada, vai chegando. Léo Bahia, o pancadão slingado. Literalmente apaixonado. Pra tocar ao seu coração. Vem comigo assim, vem. Já pensou se eu tivesse sozinho numa ilha com você? Já pensou se existisse um lugar só pra nós dois viver? Nós dois no Polo Norte, tentando a nossa sorte no amor. Eu cheguei lá na festa foi pura diversidade. O povo todo animado, perdido o peseirão. Eu já tô doa leve, toquei minha pesadinha. A festa foi animada até amanhecer o dia. Eu cheguei lá na festa foi a pura diversidade. Alô meus pivade. A mulherada tá chegando. Hoje é safarão, hein? Simona, Léo Bahia. Vai tocar nos varedões. Hoje eu quero só sair pra beber. Quero tomar todas pelo dia amanecer. Já fiz um estoque. Chamei a mulherada e a... Cheguei na vaquejada, conheci uma vaqueirinha. Eu tava na mira dela e ela na minha. Ela olhava pra mim e eu olhava pra ela. Ali só dizia eu e só dizia a ela. Chamei ela pra sair e ela aceitou quando eu pensei que a vaquejada tava começando. Aí já terminou. E eu passei, foi mal. E eu passei, foi mal. Quando eu vi a vaquerinha, ainda embora e me deu tchau. Eu fiz essa canção pra falar de amor pra você, senhorita. Me escuta, por favor. Sei que vais me ouvir. Através dessa canção. Me ouça, senhorita. Abra... E eu fui dar um rolê com a mulher pela cidade. Veja só o que aconteceu. Opa, parou o trânsito. Ela passando na avenida, rebolando. Cheia, usou o molho. E o que tava acompanhado apanhou. Opa, parou o trânsito. Ela passando na avenida, rebolando. Cheia, usou o molho. E os que tava acompanhado apanhou. Eu tava, eu tava. E desplacei quando tô... Rapaz, tô aqui duro, viu? Tô liso. Acabou no dinheiro. Misturei meu cartão. Só me apanhei o fixo aqui. Deixa eu adivinhar pra quem eu apanhei aqui. Me apanhei aqui na agenda do meu celular. Rapaz, você é o nome que chique que você disse. É pra ser homem que eu apanhei o fixo. Sexta-feira chegou, é dia de Bahia. Mas tem hora pra sair, mas não tem hora pra voltar. Léo Bahia, o bancadão swingado. Ô, pressão! E é no volume 2, hein? Simbora! E não fica de fora, não. Meu swing é pressão. É só forrado bom. Vai pra dentro, meu patrão. E não fica de fora, não. Meu swing é pressão. É só forrado bom. Cai pra dentro, meu patrão. Chega mais bola com nós que o couro tá comendo. Vai vendo, vai vendo. Pode vir pro pai tá ronha, mulher. Sexta-se um novo. Esse é o Léo Bahia. E peça com o bumbum, hein? Vai, vai. Ha, ha, ha. Dove o que me fascina nessa mina. E me deixa sem noção. Sabe o que ela faz que me alufina. É quando mexe. Sexta-se um novo. O Pocozaú é no avesso. Me provocando. Depois sobe. Ainda me lembro quando eu te encontrei. Seu jeito sério. Logo me apaixonei E não tem que sair de casa Construir casa sai caro Gasta até meio milhão Senão o pai da mulher Não deixa ela E é mais um sucesso novo Vai de pinto e vinha de costa Vai Renan Vem nessa noxote e vem cair na cingueira Isso é forró pra dançar a noite em torreira Aqui não tem testura o povo dança como gosta Dança lá e vem pra cá Vai de pinto e vinha de costa Vem nessa noxote e vem cair na cingueira Isso é forró pra dançar a noite em torreira Aqui não tem testura o povo dança como gosta Dança lá e vem pra cá Vai de pinto e vinha de costa 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 Ficicidade Pizadinha, o top da Bahia E o chão do Cadeiro, o Moraes do Indaí Alô, Bertino Paulini, estamos juntos O amor é um sentimento lindo demais É lindo, lindo demais Léo Bahia, o pancadão sonhado E olha o que fizeram o papai! Simbora, simbora! Eu já entrei no clima, agora só falta você E aí menina, me diz o que vai ser Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Com responsabilidade pode chamar atenção Então chega, vem pra cá, rebolando o topozão Pela sua interiência você sabe o que fazer Não pode Eita! Fazendo graça, por onde passa Fazendo charme a marcha e a da lavanda Eu tô mais surpreso e gostoso Eu tô na bela Mas por enquanto eu tô no ponto morto Dá aí pisadinha, falando de amor E a noite a saudade bateu Saia de procurar Mando mensagens você visualiza Léo Bahia, o pancadão suigado E o paredão tá estreando, hein? Simbora que fizeram, meu filho Vem, novinha, vem Fazer o que tu gosta Ao som do paredão Encosta, encosta Vem, novinha, vem Começa devagar Sente essa vibe Tu não quer mais parar Descendo até o chão Só pra mim Não pode A conta O paredão Cidade Pra galera da cachaça aí Vai sair comigo Tem que ser bom de cachaça, hein? Só pra mim Tem que ser bom de cachaça E aí na farra Mete a cara na margaça Desculpa o gelo Tira com o limão Hoje para o red Lebo Cerveja de litrão Vai sair comigo Tem que ser bom de cachaça E aí na farra Mete a cara na margaça Desculpa o gelo Tira com o limão Hoje para o red Lebo Cerveja de litrão Léo Léo Bahia Bahia Simbora de cruzeiro Sucesso novo As quatro da manhã No telefone Começou Tocar Eu já sabia que você arrependeria Que ia me ligar Me atender pra confirmar Era você Chorando triste Querendo me convencer Fez presefada Agora se arrependeu Eu só vou lhe dizer Ei, ei Daí pisadinha Falando de amor Falando amigo Tudo lá Vem com ações Tamo junto De sexta, sexta Tô na mesa do bar Dependo, se vejo Esperando ela voltar A flor é mais forte Dentro do meu coração Mas tem o sexto Que encontro outra paixão A solidão quer me machucar Por favor, Deus faça eu O mundo chora E todos sofrem Estamos vivendo um momento de turbulência Mas Deus é maior Que Deus abençoe o nosso Brasil No ar perdido e sem direção Opa! E o Fizeiro continua aí! Léo Bahia, o pancadão suingado! Meu cavalo tá riado Hoje vai ter cavalgada Hoje eu só tô querendo Arrumar a namorada Eu vou cavalgada Você brincou comigo e com meu coração Me fez de palhaça e me chocou no chão Agora arrependida pede pra voltar Arrume suas malas, não te quero mais Corre e vai ficar com aquele rapaz Que te prometeu carinho e atenção Faz bem só Meu cavalo Oh, solda da roca Vamos de uma rola E essa vai pra todos os produtores de farinha da região Aqui lá atrás carinhoso, meu Bahia Eu sou o vaqueiro Eu disse pra ela que eu sou vaqueiro, que eu sou boiadeiro, venho do sertão Eu disse pra ela que eu venho do mato, só mexo com gado, não tenho carrão Mas ela disse que ninguém não nasce, a família de papai dispensou o boyzinho E eu fiquei sofrido Léo Bahia, o pancadão, desligado Passando pela tempestade, seja no mar ou no deserto, chame a Deus que ele está por perto Deus é o nosso refúgio e fortaleza, luz da paz e meia peleja, ele é o rei do universo Obrigado meu Deus As vezes é difícil prosseguir, acreditar que pode conseguir Pois nos falta fé e confiança Sei que não é fácil a caminhada Mas sei que não é fácil a caminhada Oi, isso é invulente Ela me deixou aqui e agora vive por aí Não sei da noitada, não sei da balada E eu fico aqui com a solidão E eu vou-te nela E eu vou-te nela Skate Foda-se, pariu Chameco no piseiro Essa é a pegada E aуска Paz Foda-se, pariu Tchau, tchau. Tchau, tchau.